Nino, o influencer famoso, está sendo acusado de um crime de vingança. Segundo a polícia, ele e seu irmão colaboraram para ceifar a vida de um homem mau que tirou a vida de seu querido avô. Hoje, vamos contar esse caso. Galera, esse caso aqui está sendo repercutido. A gente já teve contato com esse caso desde a quinta-feira à noite e a gente correu atrás de muita coisa para trazer ele para vocês aqui. Estão saindo poucos meios de comunicação ainda, quando a gente estava fazendo o roteiro e agora, lógico, que explodiu e a gente vai trazer a notícia aqui para vocês em primeira mão também, pelo menos da nossa parte. Esse caso está sendo muito repercutivo, mas logo no começo, vamos deixar bem claro aqui que se trata de uma investigação e o Nino é um influencer suspeito, não sendo culpado de nada até esse presente momento. Certo? Bom, Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, Davis Eliseu Costa Silva, mais conhecido como Nino Abravanel, é um influencer de 18 anos que tem mais de 4 milhões de seguidores e faz sucesso publicando fotos e vídeos com carros e motos de luxo. Nino nasceu da periferia de São Paulo e como muitos moleques da quebrada, ele sonhava com a fama, o dinheiro e o sucesso. Na adolescência, ele começou a andar com influenciadores e, com o passar do tempo, foi conquistando também o seu espaço dentro das redes sociais. Ao falar sobre a sua história, Nino Abravanel dizia que começou ficando junto com quem ele queria ser. Aos 15 anos de idade, ele já começava a ganhar um pouco de dinheiro e foi conquistando mais seguidores à medida que começou a comprar bens e publicar sobre ele e sobre esses bens na internet. Em suas redes sociais, ele ostenta os bens de consumo que já conquistou e fala sobre o cotidiano. Bom, me parece que o Nino é um cara muito legal, velho, muito gente boa, se ele parece ser um cara muito gente boa, gente olhando e tal, o problema é que ele, às vezes, divulga lá o jogo do tigrinho e tal, e que dá hora, mas enfim, ele é um moleque firmeza, tá? E aí, cada um e cada um também. Nino, galera, é amigo de nomes conhecidos do rap e do funk como MC Rian e Oruan, mas não foi por causa da sua carreira que as notícias sobre ele têm bombado nos últimos dias. Tudo começou, na verdade, com notícias sobre o fato de que Nino Abravanel não compareceu à festa de aniversário de sua namorada, a influencer Lívia Rafael, tá? Galera, depois de muitas especulações do porquê ele não teria aparecido, sobre a ausência dele, no último dia 28, saiu a notícia de que Nino e seu irmão estavam sendo procurados pela polícia, acusados de terem tirado a vida de um homem, tá? As primeiras notícias informavam que a prisão temporária de Nino tinha sido pedida pela polícia civil e que ele estaria foragido. Depois, no fim da tarde, saíram notícias informando sobre a prisão de Nino Abravanel. Segundo a polícia, galera, Nino e o seu irmão Derek Elias Costa Silva são suspeitos, atenção, suspeitos, de planejar e executar o pedreiro chamado Tarcísio Gomes da Silva na noite do dia 19 de maio de 2024 na estrada do M Boimirim, na Zona Sul de São Paulo, tá? O crime teria ocorrido porque Tarcísio teria tirado a vida do avô de Nino, seu Valdeci Pereira, que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital horas depois de ter tomado, enfim, essas pauladas, esses focos do tal do Tarcísio. Nino e Derek, desesperados, segundo a polícia, com a questão do avô, e eles foram criados pelo avô, o avô era uma espécie de figura paterna, conforme a polícia falou, eles teriam decidido se vingar do homem que agrediu seu Valdeci e o levou ao falecimento, à perda da vida dele. De acordo com a matéria publicada no G1, Nino teria pedido para que seus seguidores ajudassem a encontrar o paradeiro desse Tarcísio aí, tá? Aliás, eu chamei o Tarcísio de pedreiro, mas não é essas ideias não, cara. Esse cara aí tinha uma extensa ficha criminal, era um bandido mesmo formado e já tinha tirado a vida de outras pessoas e estava na rua, entendeu? A verdade é essa daí mesmo, pelo que eu pude ler. A partir das redes sociais, Nino e Derek, os dois irmãos, teriam descoberto o paradeiro do pedreiro, né? Desse maluco aí do Tarcísio e teriam planejado a sua execução. Não vou chamar mais de pedreiro não, porque eu acho que o maluco era marginal mesmo, o trampo dele era isso. Segundo a polícia, os caras acharam o pilantra e Derek foi autor dos disparos que tiraram a vida do Tarcísio. Ele teria disparado ao menos 11 tiros, um deles acertou a nuca do cara e o outro rosto provocando aí o falecimento do maluco. Nino teria sido responsável por dirigir o carro usado na fuga após o crime. O caso está sendo investigado pela DHPP e, segundo as investigações, o avô de Nino foi espancado na manhã do dia 19 de maio à noite. Nino e Derek e mais quatro pessoas fizeram uma reunião em um restaurante para planejar o crime e ir atrás do responsável pelo que fizeram com o avô deles, tá? Segundo a DHPP também, o crime teria sido premeditado e motivado por vingança, tá? Conforme a investigação, que vai avançando nos últimos tempos, o Tarcísio descia uma rua quando foi surpreendido por um homem de capuz que efetuou disparos e fugiu em um carro, tá? O autor dos disparos teria sido o Derek e Nino seria o motorista que ajudou ele a fugir e levou ele até o local. De acordo com o advogado de Nino, houve uma falha processual no inquérito. A testemunha que afirmou que os dois irmãos eram os responsáveis pelo crime foi ouvida apenas de modo informal, sem que um depoimento oficial fosse colhido. Por isso, não valeria a prisão temporária. O advogado também questiona porque essa confissão não foi oficializada e já entrou com o pedido de habeas corpus para que Nino responda esse processo, né? Esse processo não, mas o inquérito em liberdade, tá? Pessoal, vamos lá então falar da defesa do Nino porque ele é apenas hoje um indiciado. Eu tentei de todas as formas possíveis falar com o advogado de defesa do Nino, tá? Com muitas formas possíveis. Primeiro porque aqui a gente dá muita importância para a presunção de inocência e para a figura do advogado de defesa. Vocês que são criminalistas e nos acompanham aqui, vocês sabem disso. Eu tenho contato de vários de vocês que são parceiros do nosso canal. Segundo, que queríamos falar sobre a injustiça que foi a prisão temporária do Nino. Sim, eu achei injustiça. O rapaz se dispôs a ajudar prontamente e até então ele é um suspeito. Tem gente rica e famosa apontada por um crime bem mais pesado para a justiça que a justiça negou três vezes a prisão, tá? Tem história aí. O cara do porte, por exemplo, três vezes. Tem um outro influencer famoso aí que também não decretaram a prisão do cara. Muito mais poderoso, por exemplo, que o Nino. Mas o advogado não nos respondeu, infelizmente, tá? O nome do representante do Nino é Felipe Cassimiro. Pelo que pude ver, ele é um advogado muito bom, muito bem formado, tá? Ele até falou para o Bach e para o Datena, se eu não me engano. Mas infelizmente o nosso canal não conseguiu contato, tá? Mesmo assim, ontem eu acompanhei uma live do Dr. Felipe para ver o que ele falava e como que ele estava expondo essa situação. E eu quero deixar aí aberto aqui o canal, caso ele queira vir aqui explicar o que aconteceu. Pelo que eu acompanhei na live, Felipe tem certeza da inocência de Nino e criticou a prisão temporária. O Felipe disse que poderia ter outras linhas investigativas, não apenas essa linha de vingança, tá? E dado que a última pessoa que o Tarcísio cometeu o crime foi com o avô do Nino e do Dereck, ele diz que a linha investigativa única acabou pressupondo que poderia ser os irmãos, o que os condenam e não faz deles culpados até um processo legal. Mas a internet já tem se colocado, de qualquer forma, em favor do Nino, dizendo que se fizessem isso com o avô deles, eles fariam a mesma coisa que foi feito com o tal de Tarcísio. Então, a discussão na internet ontem e hoje está rolando em cima disso. E lembre-se, esses rapazes têm o direito de um julgamento pelos seus pares e até que se prove o contrário, ele é inocente. Cara, e aí podem perguntar pra mim assim, e se fosse seu avô, o que você faria supostamente tal? Eu não sei. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apóia-se no Pix, pra ajudar a gente a continuar mantendo esse trabalho e trazendo esse trabalho aqui pra vocês cada vez mais e melhor. Valeu, até uma próxima.